A Prefeitura anunciou hoje que vai tomar algumas medidas focadas na inteligência fiscal para zerar o déficit que hoje é de mais de 30 milhões de reais mensal. As medidas para o equilíbrio financeiro apresentadas pela Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de Goiânia tem como objetivo zerar o déficit mensal de 31 milhões de reais provocado por dívidas da administração anterior. Segundo o secretário Alessandro Melo, são várias as ações no campo das despesas e receitas que vão possibilitar o equilíbrio financeiro do município. Uma das ações mais importantes é o combate à sonegação fiscal, que atinge níveis altíssimos em alguns setores. Em 278 academias de ginástica de Goiânia, por exemplo, a sonegação de ISS atinge níveis superiores a 80%. A inteligência fiscal é o segredo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos cruzando dados. São dados que a gente já tem disponível, mas que a gente não tinha condições nem de pessoal, nem técnica de fazer. Hoje a Prefeitura tem esse ferramental, a gente consegue cruzar esses dados. E a partir desse cruzamento de dados, a gente não acha que tem sonegação. A gente identifica a sonegação e o auditor de tributos vai direto no ponto e vai fazer a fiscalização e vai pegar a sonegação claramente. A busca pelo equilíbrio também passa pela reestruturação previdenciária, por uma auditoria na folha de pagamentos e pela revisão de contratos. Quando a gente fizer a alteração do sistema da folha, automaticamente a gente vai fazer auditoria nos 49 mil servidores que são pagos pela Prefeitura hoje. Então, à medida que a gente vai implantando o sistema novo, e isso vai ser feito gradualmente, implantou o sistema, migrou algum órgão, migrou a Secretaria de Finanças. Quando migrar os servidores da Secretaria de Finanças, os 400 servidores da Secretaria de Finanças já vão ter passado por essa auditoria. E aí a gente começa a identificar se esses salários são devidos ou indevidos. Com essas medidas, a expectativa é zerar o déficit até maio de 2018 e assim abrir a possibilidade para novos investimentos por parte da Prefeitura. Em termos de equilíbrio financeiro, não tem mágica, a gente não faz mágica. Então a gente vai colocar as ações em prática, a gente vai monitorar o resultado das ações e a gente espera que até maio do ano que vem a gente tenha com esse déficit zerado.